Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tô metendo no louco, tio Tem mecânico pra caralho aí, que eu tô ligado Mano, não vai atender nem o mecânico, véi Vixe, eu vou ficar a puta Olha esse idiota, olha esse idiota, olha esse idiota Por que que não cai... Isso! Tem que capotar, pô Tem que capotar, seu trouxa do caralho Vem, vem, capota agora, capota, capota, capota Esse cara vai bater em mim, véi Na verdade eu já tô nele Mano, não vai vir nenhum mecânico, é sério isso, véi? Isso é de sacanagem, mano Calma aí Dá um papo, voltou esse trouxa do caralho Calma aí, não é polícia não, né caralho Que polícia, pô A polícia tá tomando a cara logo Ah tá, deixa eu te perguntar então Você sabe algum lugar aí pra eu comprar uma pistola aí? Cara, eu vou te dar o papo, mano Você tá com sorte hoje, você não tá, mano? Ah, mano, vamos ver, né, depende Tá com sorte, porque eu sou o cara dessa informação, tio É? Se você andar mais 10 metros, tu chega ali, ó Loja de armas ali Ah, padrinho, tu tá arrastando Aí eu te coloco aí na caçamba desse teu carro Cê tá louco, tiozão, tô te dando um papo, mano Ali, ammunition, tô falando, ó, pra cê Tima, né, ammunition Ué? É o único jeito que eu sei comprar uma pistola, mano Eu não sei de outro jeito, tio Cê não tem um... um aí, não? Na verdade eu não tenho, mano Eu tava até querendo, tá ligado? Vamos pegar uns caras aí, mas... Não tem, véi Tô ligado, tô ligado Ah, pode crer, vou ver se eu arrumo aí Que tá dando um probleminha ali Pode crer, pode crer Toma, que cê arruma aí logo, mano Tem uns caras que vendem na rua aí, mano Rapidão, só pegar aí, tio Não, não é assim não, cê é louco Tô ligado, tô ligado Ai, seu trouxa do caralho Mano, cadê o meu mecânico, véi? Ai, trouxa Cadê o mecânico, mano? Que não chega com essa desgrama, véi? Cê tá me dando raiva já, véi? Chegou um trouxa aí que vai guinchar meu carro, mano Demora do caralho Sabe nem dar ré no caminhão, mano Olha isso, véi Vambora, animal Ai, tio Porra, tá brincando de dar ré, hein, mano O que que é? O que que é? Não sei que eu tinha ouvido esse trouxa falando Pode ficar Como é que esse cara vai pegar esse carro aí, mano Tá, porra Rua aqui do caralho, mano Alguém tá me ligando Trouxa Tem que entrar na rádio Mas como é que você capotou o carro na linha reta, mano? Irmão Irmão Eu vou te dar um papo Se você ver na ré ali, tem um buraco de 4 metros ali E eu não vi aquele buraco, tá ligado? Aham E aí eu passei com o carro, mano Meu carro capotou, filho Aí eu não tinha que fazer Foda, né? Qual é o imposto pra esses vagabundos não fazerem nada na estrada, mano? Que pior, né, velho? É foda, véi Eu não tinha um trouxa enchendo um saco ali de moto passando pra lá pra cá Aí você chegou Só prejuízo depois que eu comprei esse carro Eu acho que eu vou até vender esse troço Você pagou com as menos? Dois milhões Dois milhões? Uau, uau É, o cara que ele botou o motor de Ferrari, né, velho? Caraca, que coisa É isso Pô Aí ficou um pouco mais caro, né? Eu vou falar pra você, você é corajoso mesmo, né, velho? Pagar dois milhões nesse carro aí Motor de Ferrari, porra, quem não paga? O cara falou pra mim que era Peguei uma Ferrari, desmontei e botei o motor dentro Motor de Ferrari é V10, V12, velho Eita, ele adaptou tudo dentro desse carro, mano Mas corre, né? Cara, tava chegando a 400 Não sei se é isso, a diferença Chegar a 400, tava Mentira da porra, velho Truxa Ô, mano, tem um cara de cabeça laranja aí, velho Cuidado, cuidado Tenta evitar ele, velho Porque o cara é chato, velho É chato, é chato Ele fica aí, ele fica aí Ele fica aí, eu gosto desses caras assim, mano Que eu consigo tirar ele daqui Se quiser que eu tire ele daqui Não, ele tá esperando que vai arrumar o carro dele ali, velho Nossa, tira esse cara daqui agora, irmão Deixa eu arrumar lá em cima, mano Mano, olha o meu carro, velho O que aconteceu com o meu carro, mano? Tá de sacanagem, velho Vai dar merda ainda Ufa, foi certinho Boa, boa Faz o trampo aí, mano Só vou falar um negócio aqui rapidinho Deixa ele fazendo lá Falei, falei, falei Tô aqui Fala, caralho Fala, lixo Mano, vai pra cá do cara Esse trouxa não quer falar, velho Voltando aqui, guys É o seguinte Consegui consertar lá O cara cobrou 1.200 conto, mano Pra consertar tudo Tá safe, né, mano Tá safe Na vida real isso vale ali O que é uns? 16 mil reais Pra consertar tudo ou mais, né? No carro desse Mas tá de boa É o seguinte Eu vou... Os caras vão vir trazer aqui As encomendas 10 pistolas E eu acho que hoje Vai ter um roubo ao banco aí, fi Vai ter um roubo ao banco Então... Fica aí Fica ligado aí, tio Só vou esperar aqui Vou guardar meu carrão aqui na garagem Tá ligado? Pô, não tem vendedor, velho Vou guardar aqui Ué, ué, quem tá me chamando? Nossa, é o cabaço O que é que tá falando, caralho? É o cabaço do caralho Onde que tá esse trouxa, velho? Falando? Vai tomar um retão Vai tomar um retão Cadê? Deixa o biquinho O que é, mano? O que é que tá falando? Você é o cabaço do caralho Ah, tá aqui, né, seu trouxa do caralho Parece um bebezão com essa roupa, caralho Ah, que pariu Tá doido, tá mamando, dormindo agora, seu trouxa? O que é que você falou? 370z e uma xj abandonada aqui no concessionário Não tem ninguém aqui Ué, ué, tenta pegar, fi Bota na construção Do lado Se você conseguir pegar as duas e botar do lado aí A gente dá um jeito de desmanchar elas Trancada Vai, então vai calar a sua boca, seu trouxa O que você passa essa informação, merda? É, mano, porque a gente vai levar uma caixa aqui, né? É, vai passar uma caixa com a funcionária mesmo Parece burro Cadê? Os caras tão vindo aqui pra entregar a parada? Eu mandei a localização Dentro de 15 minutos eles tão aí, mano Beleza, você manda os caras vir pra minha casa, né? Eu mandei ali atrás ali, né, mano? Até te perguntei É, pode crer Você confia muito nos caras pra mandar vir aqui? Não, eu confio nos caras, pô Confio nos caras Então tá de boa, então Nós dá dinheiro pra eles, pô Mas é que tá, né, mano? Vai que um dia eles querem mais dinheiro e a gente não tem Não, mas aqueles caras lá, eles são inteligentes, pô Sei lá, mas às vezes pode ser burro, né? Não, mas é aí Mas a gente não tá ali a comprar uma arma que nem de burra, né, mano? Não, mas burros nem vende inteligência, tá ligado, né? Que todo burro é inteligente Não, é, exatamente O que falta é só a inteligência pro burro É, o que falta é inteligência, né, mano? E pro inteligente o que falta é salsa, né, mano? Salsa é coisa de idiota, mano Já tinha dado até um retorno na sua cara Mas ele respeita aqui agora Caralho, você não tem salsa pra dar um retorno na minha casa Sem vendedor, sem carro comprado, irmão Vai ficar a pé agora, vendeu o carro, ficou a pé Não, mas eu tenho minha moto e tenho meu lancer ainda Já volto Ixi, os caras chegaram aí, mano Tá, porra Os caras chegaram aí, mano Vão descer lá, vão lá, vão lá ver lá Vambora, vambora A gente tá desarmadão, não tem nada aqui Por que os caras entraram e saíram do carro, ué? Que porra foi essa, tchau? Ué, por que que o... Por que que o fogueteiro foi lá falar com os caras? Apenas que nós Ele é meio idiota, mas ele vai aproveitar uma escola Ah, tá Vai ficar lá dentro do foguete, lá Opa, tranquilo Boa noite, boa noite Tá aí dentro, tá aí dentro pra pegar meus queridos Tá aqui dentro aqui, desse carro aqui? É Rapaz, tá osso, tá osso Último dia, é Ô, visão Visão Meu querido, é em relação àquelas armas testadas Ela já conseguiram usar Como é que tá, testaram elas pra ver se tá boa Então, mano, é uma boa pergunta Nós testamos as armas aí ou... Esquisito Que arma, irmão? Que arma? A arma que foi emprestada aí pra vocês testarem aí A de empréstimo Que arma de empréstimo que eu não tô sabendo? Ixi É, rapaz Que arma é essa aí de empréstimo que eu não tô sabendo? Eles emprestou as armas pra nós aí pra gente fazer a retomada lá, entendeu? Mas ninguém me falou nada disso, caralho Tá comigo as armas aqui Fazer um vídeo, se não me engano Pega o resto das munição aí, ô Meu Deus, mas vocês tem que falar, abrir a boca, tio Pai do céu Pai do céu Peguei, peguei, peguei tudo aqui Pegou, pegou? Maravilha Peguei, peguei, peguei A gente não usa as armas ainda não, tá? Testa, testa elas aí, até porque se tiver alguma coisa aí pra modificar nelas, vocês tem que avisar pra nada Que carro é esse aí? Maravilha, maravilha É porque vocês não quer ru, né? Acho que tá arrumado de carro, caralho É, é legal É, é legal É melhor vocês entrarem aí que mano, a gente tem barulho aí de viatura Viatura Viatura? Sim, sim, sim Puta que parra Vai guardar os bagulhos na casa rápido Demorou, demorou, demorou Cadê? Como que eu queria ir embora? Pai do céu 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 Guardar a casa dele Pai do céu Pai do céu Calma, 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 calma Eu não vi barulho de porra nenhum de polícia, tio, esses caras estão metendo louco Os caras pegam arma emprestada e não falam comigo não, velho Não te dá essa ideia, mano Caralho, vocês são loucos, vocês não falaram nada dessa parada das armas, velho Pai do céu Tem quantas armas que ele pegou emprestado lá? Dez Dez Seis o que? Duas parafals e quatro AKMK2 Duas parafals e quatro AKMK2 Eu só fui lá receber Tá ligado Mas ninguém usou essas armas ainda então? Não Tá com... No caminhão Tá com... Tá com... Pode crer, pode crer Então eles estão querendo de volta então? Eles pediu pra testar, tá ligado? Se é alguma coisa certinho Se não tem defeito Mas eu acho que você foi um make-up direto pra tipo assim Vai pagar meu dinheiro, vai pagar minhas armas ou não, tá ligado? Exatamente, né pô Foi quantas armas? Foi dez ao total? Ou oito? Seis Seis, né? Seis armas Calma, tem que botar ali Então... Tem que ver quanto que... Mas a gente tem que fazer a retomada, né? Mas os... Cornola pegou viagem Ah, pode crer, né? Vamos ver essa parada direita aí que desse jeito não dá não Só sei uma Ô, idiota aí deu uma ideia boa Que que você acha a gente fazendo daquelas corridas lá? Corrida ilegal, mano? É Mas vocês fragam onde é que pega a corrida, não? Que eu não sei quem... Acho que eu já fui uma vez, mano, dentro do estacionamento Lá perto das casas onde a gente tava agora É Aquele estacionamento laranja lá? Ah, laranja eu não sei, mas acho que eu sei mais ou menos onde que é Acho que se eu chegar lá eu sei Acho que eu sei, acho que eu sei também Mas o carro que gerencia isso aí, será que ele é gente fina, mano? Deve ser um idiota lá, mano É, mas acho que ele vai colocar uma bomba no nosso carro, tá ligado? Aí se a gente não chegar num local o carro vai explodir, mano Não, de boa, de boa Mas por que que esse idiota bota uma bomba debaixo do carro? Que ele é idiota, mano É, mano, porque se a gente perder a gente perdeu, tá? Ah, mas aí que tá, é uma corrida Se a gente ganhar a gente ganha o dinheiro, correto? Aham, e se a gente perder a gente perdeu o carro Caralho, é uma parada arriscada, hein, mano Só perder minha BMW Só perder minha BMW, mano, cê é louco, tio Quanto mais coxa, tá ligado, mano, mais dinheiro dá, véi Pô, eu tenho um Tesla, mano, será que o Tesla faz isso aí, mano? Tesla é rápido, Tesla é rápido E minha BMW, acho que também é rápido, minha BMW, véi BME, BME, BME Eu vou com o meu Lancer, mano, tô de boa Então, vamos nós três, cada um pega um carro, tá ligado? Exatamente Vamos pro local e a gente já define quem vai perder aí o carro, tá ligado? Porque um vai perder, mano Eu não vou, mano Eu boto aqui cinquenta mil Porque esse idiota vai perder o carro de vermelho É verdade Nossa, eu boto cinquenta mil na mesa Caralho, é da rua Mas aí é o seguinte, ó Tipo, você vai eu, depois vai você, depois vai você Em seguida, tá ligado? É, não, vai junto, vamos junto, mano Sim, sim É tudo junto, tio, a parada é junto Exatamente, se ela vier atrás Mas ela vai atrás de um só, não vai todo mundo perder Vambora 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 Cara, eu vou de BME, mano Qual que corre mais? Tem que ter um arrancado melhor Caralho, isso vai dar ruim, cara Mas é dinheiro, né, mano Ele tá precisando de dinheiro, dinheiro, dinheiro Vambora 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 Tá um pouco difícil pra gravar, mano Que eu tô sem ideia, mano Eu tenho que descansar um pouco, velho, na cabeça Que eu tô desde o ano passado, direto, todo dia botando vídeo, tá ligado, mano? Só deu aquela pausazinha e eu não passei mal lá, mas porra, gente, né? Vocês precisam descansar uns 3 dias, mano Sem RP, pra eu não poder pensar no que fazer, tá ligado? Porque se não, ficar botando qualquer coisa pra vocês não dá Eu tô pensando em já finalizar a série Tô pensando como é que eu vou fazer isso, demorou? Agora a gente vai trombar Então vamos indo aqui É tudo dentro de RP, tá ligado? Só tô pensando mesmo mais ou menos por fora Sei lá, mano Eu digo tipo, a diferença é de 1, 2 segundos Saiu, saiu, saiu Ah, mas se você pegar um carro rápido, pode ser que na sua mão fique lerdo, velho Que você é um abração do caralho Ai? Nunca perdi, né, mano Nunca perdeu Nunca perdeu, nunca perdeu, não Nunca ganhou aí, Marcelo Nunca vi um cara pra abração com você, mano Nunca perdi uma fuga Demorou então, vamos ver agora Já a última vez não foi ver assim, não, hein Já a última vez Mas eu acabei perdendo uma fuga Mas aí eu peguei um policial de porrada e matei Foi, 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 foi Foi, 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 foi Aí você entrou dentro da prisão lá e matou o delegado e saiu fora, né? Não, não, meu irmão Eu matei os caras na viagem Você foi lá, jogou um cheque na cara do delegado aí, ó Já tá aí, mano Tô saindo fora sem ser preso Eu tirei a algema, mano Eu tirei a algema Você tirou a algema Tô ligado, você fez aquela parada de quebrar o calcanhar, né? Do pé, né? Não, mano, aqui eu peguei um jornalista bandido Não dá ver o que eu falei, velho Eu já peguei um lá pelo Mato Leão, tá ligado? Já, tô ligado, você é foda Seu nome deveria ser ou foda Jacaré ou foda Eu consegui fugir a pé, mano Ah, tô ligado que você é fudido pra caralho, não? Você não é fudido? Tô foda, mano, eu fudido Oxi Eu acho que ele é fudido, mano O cara é tão foda que ele chega a ser fudido de foda, velho Não é assim que funciona as coisas na vida, não Tá de boa então, mano De boa, de boa Cada um pega seu carro e você vê, ó Carro de trouxa lá Eu duvido que você vai lá e fala que ele é trouxa na cara dele, eu te dou meio milhão De quem, quem? Eu falo na fila Eu falo na fila Eu falo na fila Eu falo na fila Meio milhão, né? Eu sei que você ia, mas a gente deu uma grana Eu ia falar, mano Meio milhão eu chamo Tem um monte de caminhão aí, mano Tem um monte de caminhão, bota no meio da rua pra bloquear pra ajudar nós, filho Eu vou atrapalhar Mano, isso vai dar ruim, tô vendo já, tá ligado? Tô vendo que eu vou ser preso por causa dessa merda Ainda dou um toco ainda Minha mãe do céu Aí, valeu, valeu, ok, gruia Tipo, eu vou jogar isso Valeu, valeu, gentileza Valeu, valeu, gentileza Seu time é foda, irmão Pena que não tem jogador Isso vai dar ruim pra um cara Mano, eu vou dar uma esticada antes, tá ligado, guys? Só pra me sentir se a polícia vai vir atrás Só pra dar uma esticadinha antes de começar a corrida Só pra tá ligado Sentir o gosto O que que é? Planalte o carro? Ah, eu vou, já tá todo pronto, meu Tá de boa, tá de boa, então Mas eu quero sentir meu carro, ver se ele é bom pra isso Calma aí, guys, vou fazer um teste antes, tá ligado, mano? Vou sentar o pé aqui um pouquinho, pá Aí vem o cara falando Ah, você tem que virar a direita, pá Você tá bom de ano, mano Vou por aqui, vou por aqui, pá Meu pai do céu Se meu carro capotar igual foi o início daí Nossa, tem esses buracos, tá ligado, guys? Aí vira pra cá Meu carro ainda não tem uma arrancada boa, mano Nossa, vai dar ruim demais, velho Eu vou ser preso essa porra, vai ser certeza, mano Meu carro não corre muito Mas ele faz uns drift bons, tá ligado? Tá vendo? Ó, ó Ele faz uns drift massa, ó, ó, ó É esse que é interessante, se liga, ó É onde, ô, utiliza? Calma, calma, só tô testando meu carro aqui Parece que isso aí é bom, velho Eu já vou levar, vou marcar o local E já mando pra vocês aí É, meu carro é bom, guys, eu acho que eu sou o melhor Nessa parada e vou ganhar isso aqui fácil Pra aí não é melhor encher a gasolina não, mano É, esse tá saindo muito aqui, ó Calma aí, velho Que que é? Calma, vai dar ruim Que? Encher a gasolina, velho Encher a gasolina, velho Isso é coisa de trouxa De boa, tá de boa De vocês acabar no meio do caminho, mano Mano, é aqui a parada, guys Não, não, não É aqui, ó É aqui, mano Calma, eu não vou chegar ali ainda não, calma Vou mandar mensagem pros caras Quando eles chegarem aqui a gente vai começar, calma aí Tá todo mundo certinho já? Calma, velho Tá na foto, só você, mano Calma, tô chegando, velho Calma O rei da pista tá chegando Como é que vai ser? Vai um pegar primeiro e sair O outro pega e depois o outro pega? Isso? Um atrás do outro Calma, 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 calma Calma, calma Nada de pânico, calma Quando eu falar já você pega Aí depois quando o jacaré estiver ali indo em cima você pega, mano Eu sou o último, vai 3, 2, 1 Vai, jacaré Vai, mano Agora é eu Vambora, tio Vambora, vambora Vambora Tem 200 Meu Deus, esse idiota tá fazendo, velho Vambora, vambora Vambora Mano, eu tenho que ficar olhando ali Porque o caminho Será que é o mesmo pra todo mundo, tio? Se for o mesmo pra todo mundo é GG, mano Meu Deus do céu, mano Eu tenho que passar por cima um negócio vermelho ou só seguir o GPS? Meu Deus, vou perder meu carro, vou perder meu carro, certeza disso aqui, velho Eu vou perder meu carro Caralho, ele já tá lá na frente, velho Nossa, eu não vou ficar atrás desse idiota aqui não, velho Vou ficar atrás dele não, esse mic aí vai perder o carro Vambora, vambora Vambora, vambora Não dá um jeito no seu carro, sou trouxa Fala aí pra você ir devagar, num jeito que tem que ir rápido, tá legal? Vambora, vambora Mano, eu vou perder meu carro Tenho certeza que eu vou perder meu carro Eu vou perder meu carro E aí, jacaré, não respira não, sou trouxa Meu Deus, o jacaré tá muito rápido, aquele carro dele é muito rápido, velho O motor dele não faz nem barulho, é rápido, aquela porcaria Vambora, vambora Mano, eu vou perder meu carro fácil, velho, acho Tá ligado? Eu tenho que ir lá e voltar, velho Dá pra ver no minimar pra onde tá o jacaré, mano Mano, até agora eu não bati em nada, tá ligado? Eu sei, velho Não, eu não consegui, velho, alguém me ajuda aí, mano Alguém me ajuda aí? Alguém me ajuda aí? Alguém me ajuda aí, tá falando? Mano, eu tô achando que eu vou perder meu carro, mano Não, ele tem seguro antibomba, tá ligado? Eu acho, velho Eu acho que posso recuperar meu carro, mano Qualquer coisa eu falo que roubaram Meu Deus, não quebra não o carro idiota Vai, 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 vai Mano, a gente vai roubar o banco ainda hoje, velho, eu acho Não, mano, eu caio no barranco, meu carro não sei dele, né Nossa, mano O que aconteceu? Meu carro bateu no barranco ali, mano Meu amor do céu Meu amor do céu Caralho, só eu vou ficar com o carro inteiro, será, mano? Oitenta segundos já aconteceu O que que é? O que que tá atrás de tu? A polícia tá atrás dele, eu acho que ele falou Mano, eu vou perder meu carro, certeza Sessenta segundos pra chegar no local? Vou perder meu carro Ah, não, velho Mentira disso, gás Eu tenho que sair do carro Porque senão ele vai explodir, mano Tem uma bomba aqui dentro, velho Minha mãe do céu Vou tirar um cinto depois, velho Tinha faltando vinte segundos, tá ligado? Que isso, porra O negócio doido do carai Mandou subir aqui agora, velho Meu Deus, velho Não deve acabar aqui em cima, né, velho Tem que acabar aqui, tio Meu Deus, dá tempo, dá tempo, por favor Trinta segundos, trinta segundos, velho Meu Deus do céu Eu vou perder meu carro, não, velho Calma, calma, calma Mano, se esse aqui não for o último, eu saio do meu carro Último, 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 por favor, último Último, 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 último Terminei? Puta que pariu Terminei, eu consegui Vocês? Cadê vocês? Tô aqui, mano Lá pé aqui Eu larguei meu carro aqui no barranco Aí eu vou chamar ele Minha mãe do céu, velho É sério que o seu carro com o do barranco é onde? Ah, curvinha aí Mas eu vou te chamar no barranco pequeno, tá ligado? Mas é teto, mano Não sei se dá pra tirar, né Minha mãe, velho Seu carro vai explodir, fi Vou esperar esse tempo aí Que o carro explodir Já deu tempo Seu carro deve ter explodido Onde que foi? Vou te pegar aqui, eu já acabei Explodiu, não Nossa Ganhei oito mil Que isso, ganhei oito mil só, mano Tá de brincadeira, carai Nossa, mano Que que deu com o idiota? Vou lá no jacaré lá Mal, que que deu com tu, Mal? Foi preso, certeza que foi preso Acho que a polícia tava atrás dele, jacaré Puta que pariu Nossa, mano Eu tô com o dinheiro Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Mano, eu não vou chegar perto do seu carro não, tio Tem uma bomba nele Tem não, tem não Colocou não Eu vou dar um jeito de botar o dinheiro no bolso do jacaré, tá ligado? Que ele nem vai ver, mano Ele nem vai ver eu botando o dinheiro, tá ligado? No bolso dele Vou ficar andando com oito mil aqui pra andar pra cá, não, tio Se ele for pico que seja, né Tô chegando aí, então De boa, de boa Ai, ai Pai, é que é bom no piloto, tio Cês tem que entender uma coisa O bom no piloto é quem? É quem termina as corridas, tá ligado? Faltando ainda 40 minutos, tá ligado? Mas os barrancos que eu caí são sacanagem, nossa Não, não É porque tu é bração, porra Eu falei que tu é bração? O carro não vira, mano Que foda O carro não vira De boa, tá de boa, mano Tô ligado Bração é nasce bração, porra A próxima vez aí cê vai de peon aí, né Não, mas é sempre, né, mano Porque eu que vou e nós nunca fui filho Que? Que que é? Eu que vou e nós nunca fui preso É Que boa Ai, se esse trouxa foi preso é melhor ainda Caralho, mal foi preso, mano Meu Deus Cadê tu? A gente manda localizar Eu já tô aqui, caralho Aqui Aqui Olha o barranco aqui atrás de mim aqui Meu Deus, se a polícia vinha aqui Vou deixar esse dinheiro aqui bocado no canto, tá ligado? Vou deixar bem aqui na casa do cara Aqui, eu não sei quem é que mora aqui Já dropa aqui No final Alguém no rádio? Não, não, não Fala aí Tava tomando banho Cara, a gente tava na corrida aqui E o idiota do mal subiu, mano Não fala mais nada Tava tomando banho aqui Eu acho que ele foi pego Eu cheguei, cheguei Será que o meu carro não sai? Cheguei Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver se você conseguiu Enfincar o carro Onde é que cê tá? Cara, eu tô aqui no... Pegando o carro do jacaré aqui Que ele conseguiu derrubar o carro dele Pega na praça aqui, pai Tô morrendo, tô morrendo Jacaré, cê já conseguiu entrar no carro depois que ele tá ali? Eu consigo, meu Foda, tira ele dali Mano, então cê vai entrar lá E vai me falar se aquela bomba tá lá ou não, filho Vou ficar aqui só te esperando Que eu não vou mais riscar não, filho Eu vou... Explode não, essa bomba não explode não Se tu explodir, já era Não explode, não explode não Não vai na calda de trouxa, não F Morreu Boa, de boa Será que ela sai daqui agora? Ah, tô aguardando Seu carro tá com placa corrida, tá? Nossa, e agora como é que a gente vai pegar esse carro aí? Mecânico? Não chega aí mecânico, né? Polícia pegar Polícia pega eu não, caralho Eu sou corredor, porra Você tá me tirando, porra? Eu fui o único que terminei a prova Um foi preso, o outro estragou o carro Eu sou foda Acabou Será que o carro sai daqui, mano? Cara, eu vou te dar um papo, mano Uma coisa que dá pra fazer com esse carro É mudar o dono dele, mano Tá ligado? Quer vender não? De boa, de boa 800 mil eu te vendo Então fica com você e com seu bração mesmo Cara, deixa eu ver o que dá pra fazer Não tem o que fazer aqui não, mano Se a gente conseguir empurrar ele aqui pra trás Ele é sozinho, eu acho, mano Que é morro É, ele é morro A gente pode tentar, tá ligado? Dá uma empurradinha pra baixo Vê o que acontece, tá ligado? Então empurrar ele Você tirou lá o freio de mão? Já tá sem freio de mão aí, mano Vai, só Deixa eu ver Não tô nem fazendo força, entendeu? Boa, boa Agora para Ele tá indo de boa Deixa sozinho, deixa sozinho aí A natureza cuida dessa porcaria Calma aí que vai sozinho Já que vai, mano? Já era Não, mano Você é o Hulk? Agora você vira aqui, ó Burro, ó Você faz isso aqui, ó Vem por aqui, ó Agora deixa eu Deixa eu virar o volante aqui Calma aí, você é bração, velho Deixa eu virar o volante aqui Não dá, não dá Vou virar o meu volante aqui, hein Vou virar o meu volante aqui, hein Porra, você só bota a mão pra estragar a parada, hein Mano, não dá não, tio Aqui seu carro já era, mano Agora ninguém sou, velho É, mano Esse carro sair daí vai até foda, velho Boa, boa, mano Você é um bom motorista você, hein Mano, onde você caiu com esse carro? Foi lá de cima? Não, nessa curva aqui, ó Eu caí, tipo, tranquilo, hein Tá ligado? Só que ele não sobe, né, mano Eu só saí do carro Como que você foi daquela corrida ali Que você conseguiu vir parar aqui, mano? Ué, mas teve uma curva ali em cima, né, mano Meu Deus, mano Que bração do carai, velho Não, mas aí a situação é a seguinte, pô Eu caí de boa, tá ligado? Só que aí Eu sei que você caiu de boca Agora eu quero saber como Então, tem uma curva ali em cima ali, ó Eu perdi a curva e vim Tá ligado? Então, você perdeu a curva e aconteceu isso? Caiu? Exatamente Eu vim reto no carro É desse jeito que ele caiu de boca, mano De boa, de boa, mano Eu vou fazer o seguinte Deixa seu carro aí, bota uma plaquinha ali, ó Achou, é seu Vambora De boa, de boa Vambora, deixa essa porcaria aí, mano Deixa ele aqui, deixa ele aqui, mas depois eu... Deixa aí, alguém vai achar esse carro Vai dar um jeito de puxar ele aí pra cima Já, eu tô aqui na praça Me pega aqui Demorou, demorou Ô Jacaré, já que você foi o burro da rodada aí, mano Vai lá atrás da casa lá e pega o dinheiro sujo, mano Fica na sua mochila aí Não, mas eu acho que o dinheiro sujo não gosta não, mano É, mano, você que foi o burro da rodada, tio Oxi, eu consegui correr, mano Se eu pegar aí o dinheiro vai ser meu, então Pô, mas aí que tá, a gente foi isso pra fazer as paradas Depois a gente divide aí em três, mano Não, esse dinheiro que eu peguei A gente vai ter que limpar e tirar o mal da cadeia lá Porque eu acho que ele foi preso, mano Ele não falou mais não, velho Vambora, vambora na prisão, vamos ver se ele tá lá Vambora lá, vambora lá Vambora lá Vamos guardar esse dinheiro aqui antes Vamos guardar, vamos guardar Nossa, eu acho que o mal foi preso, mano Acho que foi mesmo, calma aí É, é tio louco não, você tá comigo Se esse palácio tá comigo, eu vou ficar boladão contigo Não, 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 não Se a polícia vir atrás, eu paro Não, mas não é tio louco não Não, se a polícia vir agora, eu paro, filho Você dá um jeito, mano Ah, para não, para não Você dá um jeito de soltar essa grana, sei lá, tio E eu não vou dar fuga pro meu carro não, cê é doido, mano Não, mas aí eu tô com o seu dinheiro aqui, né, mano Vai no carro aí O cara saiu armado, mano Caralho, mora, morador armado ali, hein, tio Esse cara tem porte, hein, mano Outro que importa foi a policial, mano, aquele trouxa, hein É, é verdade Fica esperto, mano Pode dar uma cala aí que tem uma BMW descendo E se a polícia vir, você tá preso, cê sabe, né Ah, de boa, de boa Vamos passar na grana, que a gente guarde isso aí Mas vamos atropelhar com o cara, ó Você quer ir na prisão lá, ver se o cara tá lá A gente tem que ir lá na prisão ver o cara, o cara tava com nós, mano Olha ali, idiota, 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 idiota Olha lá embaixo, olha lá embaixo Olha de quem o carro que tá lá embaixo parado Olha, cadê, cadê? Olha lá o carro lá embaixo, lá Meu Deus do céu, velho Ele deve tá por aí, mano Calma aí, calma aí, cheguei Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo Deve tá por aí Meu Deus, o trouxa foi pego pela polícia Calma aí, mano, a gente tem que dar um jeito de achar um idiota, mano Será que ele já foi levado, velho? Não, a polícia deve tá por aqui, velho Cadê? Agora onde que tá a polícia? Eu não sei, mano Eu não vejo polícia Ah, polícia! Ah, desgrama! Ah, desgrama! Volta! Ah, que polícia de bosta, mano Eu vou pegar a viatura dele aqui, o carro dele Ei, o que você acha de roubar e pegar esse carro dele de volta? Mas essa daqui pode, mano Você tá vendo alguém aqui? Eu vi a polícia saindo Eu vi a polícia saindo Eu vi a polícia saindo O carro é do nosso amigo, porra Calma aí, calma aí, calma aí Faz merda não, calma Calma, calma aí Que eu tenho que ver, mano Onde que esses caras levou ele, mano? Quem saiu daqui? Acho que foi no presídio, mano Ixi E abriu ali, hein Calma, calma, calma Mano, que que cê? Mano, é o carro do idiota, mano Que que é? Que que é? Ih, tá fumaçando Não dá pra levar não Tá fumaçando Idiota quebrou o carro, velho Meu Deus do céu, velho Vambora Ele rodou mesmo, velho Fazer o que, velho Meu Deus Será que não dá pra entrar ali, não? Vê se tá ali Aí, a polícia aí Caralho, velho Caralho, velho Caralho, a polícia até ama, velho Ah, porra Daí, belo drift Daí, belo drift Boa tarde, senhores Não vi, não vi O que vocês tão fazendo aí É, a gente foi lá em cima Lá, entramos e tudo Mas não acha ninguém Tá querendo informação Ah, sim Cês esperam lá em cima E chamar a polícia Mas tem que chegar lá em cima E chamar a polícia? Aqui na DP Não, tipo É Não tem polícia aqui, entendeu? Tem mais um chamado Ué Então tá tranquilo A próxima é essa aí É que não É que a gente tava falando Com o nosso amigo E do nada Ele sumiu E que ia precisar de depoimento aqui Sei lá Se foi sequestrado Alguma coisa Fazer isso, agil Faz um banho que me fez, soldador Não sei quem é o soldado aí, né mano Três idiotas, porra De boa, de boa Mas vai esse carro Esse carro é o que, doutor? É... Esse carro parece Parece o dele, porra Positivo Ô, doutor Calma aí, calma aí Esse carro aqui Esse carro aqui Quem era o dono desse carro? O carro é parecido com o dele, tá ligado? É qual o nome? Ah, é ele mesmo, o que aconteceu? Ele foi preso pelo que, doutor? Corrida? É, vai lá fazer o boletinho Não, mas agora não precisa mais Eu já sei que ele é esse aqui Não, eu tava atrás dele Eu tava pensei que ele tinha se sequestrado Olha, trocou o crime, vagabundo Meu Deus do céu É a amiga de vocês, é isso? Calma aí, não Então, uma parada que a gente já sabe quem é O dono do carro aqui Já tá resolvendo aqui Mas como assim? Esse carro aí tava fazendo corrida ilegal Meu Deus do céu O bicho só faz merda Não tem fiança, não tem nada disso? Aí eu já não sei É com a guardição que tá prendendo eles Ele já foi e deitido, entendeu? Já foi, como ninguém me apareceu Nossa, doutor Mas não dá pra pagar pra tirar ele de lá, doutor? Ah, nem foi ainda Ah, eu não sei se deve ter fiança aí, tem que ver Vai registrar o boletinho não, cidadão? Então, irmão É ele aqui, ó É ele ali que eu tava procurando Então tá tranquilo Então, por que menino é vagabundo Que é esse que dá, mano É um bicho burro, hein, mano É o que acontece, mano Tem que se foder, né É um vagabundo, criminoso Você conversa com ele O doutor, você sabe se tem ou não? O que? Fiança? Que ele não foi preso ainda Não sei, tem que ver com o doutor Então, mas é ele mesmo, doutor Ele vai sair e vai levar O Steve não pegou a V10 ali Porra, bicho burro do caralho, mano Então, aí, vê se tem fiança alguma coisa Meu Deus do céu Acho que não tem fiança com esse idiota não, véi Que bicho burro, mano Eu falei ainda, véi Já falei que esse idiota ia fazer merda, véi Nossa senhora, véi Então, o doutor Negativo Não tem? Não tem fiança, não, entendo Sabe quanto tempo que ele vai ficar, doutor? Dez meses, se não me engano, por aí Dez? Nossa, doutor, dez meses? Não dá pra fiança, doutor? Negativo Legal, o código penal é bem rígido aí, com corrida e noivados Ah, entendi, entendi, doutor Valeu, doutor, bom trabalho pra vocês aí Valeu, né Eu te agradeço, hein Bom trabalho Bicho, idiota do caralho, mano Meu Deus do céu, véi Caralho Que moleque burro, véi Nossa senhora Se fuder Avisa ele lá que eu tô indo preso Como se a gente não soubesse, né, véi Não vi não, né Opa, doutor O... Ah, tá O indivíduo aí avisou que é dez meses Só que ele vai ficar Tranquilo, tranquilo, doutor Ah, daqui dez meses? Ixi, até lá Não sei nem se eu quero uma amizade com Edmar, não Deixa ele lá Porra, dez meses? Já perdeu a amizade Valeu, doutor Porra, dez meses Vai ficar dez meses parado na frente do negócio esperando, porra É, é, é Minha mulher, porra Caralho 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 Eu falei ainda, véi Lá na favela O idiota de vermelho vai dar merda Olha lá quem tá sendo preso Meu pai do céu, mano Só faz porcaria, véi Mano, tem certeza, mano Que a gente vai meter esse banco mesmo? Agora? Ah, vamo lá conversar com o cara, pô Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo ver, cara A gente vai tentar É, vê esse cara aí, mano Que eu não sei quem é Você tá falando que quer confiar, vamo ver É, confiança é minha Confiança é minha Demorou Suas confianças são nossas confianças Então confia em todo mundo Confia em todo mundo, é isso? Não, antigo camarada é meu Antigo camarada é meu Vou te dar o papo, mano Mas eu tô coçando a mão pra dar um tapa nessa nuca sua, véi Caralho Parece que você tá pedindo um tapa, mano Mas tá de boa, véi Pensa pra quem tem salsa Eu não tenho salsa Salsa Isso aí já instiga mais ainda pra dar um tapa, véi Mata de boa Pensa Já volto com você Chegou os cara Chegou os cara Tá querendo roubar o banco, lá Deixa eu ver como é que é a ideia dos cara aqui Pô, camarada Falei, falei, falei Falei, boa noite, boa noite Será que vai dar hoje? Porque eu tô vendo que só tem 5 cabeças aqui, mano Não, tem mais, pô Tem mais, só não tá aqui É, eu acho que o Mau vai com nós aí, véi Foi preso, dá, dá, dá Ixi, esse furo é vacilo ao mesmo Não, trouxa do caralho Não sabe nem correr com o carro O que que ele fazou, mano? Ele foi, tá sendo preso? Ele foi preso já Viu, mano, corrida? O cara conseguiu ser preso com corrida, véi Tem que ser trouxa O botonete tá merecendo tomar uns tapas, véi Puta que pariu, mas às vezes dá tempo, não Dá nada, 10 meses, mano Como é que tá de armamento pesado aí? Xiii A gente vai... Arrmamento pesado, acho que a gente tem alguns lá, sim, ainda, véi A gente tem, mas o problema é se a gente perder esses armamentos, tá ligado? Fudeu, mano Mas se a gente perder, a gente vai perder a vida mesmo de pistola, não? Repõe, irmão, repõe Nunca fume, guys Fumar faz mal e você é um trouxa Então, nunca faça isso Depois de fazer o trampo Pega o dinheiro e vaza Só que aí vaza, beleza Vai ter refém, vai Só que aí os caras não precisam saber, tá ligado? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vai ter refém Não, não, tô ligado Calma aí, você mandou a gente vazar, mas o refém ainda vai ficar lá dentro? Vamos ficar lá pra negociar os reféns, véi Só que os caras não precisam saber, tá ligado? Ah, mas eles vão deixar a gente sair de lá Ah, como é que eles vão saber, pô? Nós vamos explodir rapidão Você não tá ligado mesmo qual banquera? Você tem certeza que é rápido isso? Tem, pô Ah, tem esse sistema lá, véi Nós explodem aqui em um minuto Ih, rapaz É, olha, é o seguinte O negócio é assim Tem um contato com o cara Vai meter um louco lá na região do porto Lá embaixo, no sul da cidade Lá embaixo, vai começar a dar uns tiros lá Vai chamar a atenção e o bagulho explode, tá ligado? Ah, entendi, entendi Vem todo mundo pra cá A gente tá lá em cima, tá ligado? Isso, e eles ainda tem que perder tempo Indo pra delegacia se armar, tá ligado? Fazer os corre deles Sei lá Como eu já estive lá na situação Eu sei que é um trampo do caralho Mas, será que a gente pode sair assim, mano? Com o refém? Então, mano Não A gente pode sair assim? Eu acho que pode, pô A gente pega a grana e vaza, pô Eu acho que o refém até me impede de sair vazado Se o cara não chegou a tempo Mas é que, deixa eu O cara vai tá lá Só que ele não vai tá ali na negociação Ele vai tá na camufla Deu o bagulho Deu os refém O cara poca, irmão Se é de barco Se é de avião Se é de moto Porra aí, véi, tá ligado? Não tô sentindo firmeza nesse plano, não, hein, guys Não tô sentindo firmeza nesse plano Não conheço esses caras direito Tá ligado? Tô ligado, meu Eu não vou nesse plano, não Eu não conheço ninguém que tá ali Que tá organizando Eu tô achando que essa porra tá meio estranha, véi Mas quem pega o dinheiro vaza Pá, beleza Chegou os caras Negocia dois armamentos Foda-se pro Aga, tá ligado? Eu quero que se foda Mas se vocês acham que o Aga é um problema Puta que pariu Eu não vou nesse plano Mas nem ferrando, tio Ah, deu arte, né Esquece, esquece, mano Eu vou dar um cortezinho aqui, guys Já volto Porque esse plano aqui Eu não tô confiando, não O cara O cara esqueceu do Aga só Só o Aga só Que fica em cima da nossa cabeça Dando tiro Falou que não é problema É que sacanagem Já volto com vocês, né Voltando aqui, guys Olha aqui Olha só o idiota Lá dentro da canela O paizão me arranjou um celular na prisão Eu e o paizão Fumaça e maicão aqui Os caras tão presos juntos lá Na cadeia lá Minha mãe do céu Tomara que ele fique muito tempo Esse trouxa do caralho Guys, é o seguinte Antes de terminar o vídeo Vamos olhar na favela aí Deixa eu ver como é que tá Porque vocês lembram que eu mandei Eu falei lá pros caras Construir a melhoria lá na favela Será que os caras já fizeram isso, mano? Porque se fizeram, mano Caralho, deve tá top no local, velho Vamos dar uma olhadinha, mano E se você ainda não Está no Discord do servidor, mano Entra aí, caralho Porra, deixa de ser dedo cansado Digita lá em cima Discord.gg.br Vocês vão entrar lá, mano Tá ligado? Se você entrar lá Você já vai estar lá, tá ligado? Não tem nem o que pensar, mano A gente vai ter que sair do carro, tá ligado? Meu Deus, mano Levanta esse vidro, seu trouxa Ixi, tem um cara ali, mano Tem um cara ali Quem é aquele idiota ali parado, velho? Vamos embora aqui, pá Olha os caras, olha os caras, olha os caras Olha os caras, tio Eita, porra Olha os caras que vão fazer os bancos lá Olha os caras que vão fazer os bancos Tranquilo, rapaz Tranquilo Tá com medo aí, caralho? Pode passar, pô Tá tranquilo Tá liberado, tá liberado Tá tranquilo aí? Tá tranquilo, pô Tá liberado De boa, de boa Tá liberado Essa ideia Dá um tapa nesse velho, vai Tá liberado Lógico que eu tô liberado, seu trouxa É, mano Eu acho que não tem melhoria ainda não, guys Tá ligado? Vamos ver Talvez semana que vem os caras botam aí, mano Mas a gente ainda mora aqui, tá ligado? Não é nós Agora tá vendendo aqui, né? Mas E não vai ser mais, tá ligado? Porque eu não vou pegar essa favela Enquanto tiver essa regra idiota De eu ser obrigado a falar pra polícia Tá ligado? Ô policial Fica lá dentro da favela lá, tá ligado? Fica apontando a arma lá A gente vai entrar e você mata nós Valeu Ah, tá de sacanagem Tá acabando a gasolina, mano Não Não, não, velho Faz isso não Faz isso não, carro Na moral, velho Chega o negócio de gasolina Não me deixa parado aqui no meio da rua, velho Eu vou ser preso Vou ser assaltado, velho Ah, velho Vai O desgrama é ali em cima, velho É logo aqui, ó Ah, faz isso não Na moral, velho Faz isso não, carro Carro Você não vai fazer eu te empurrar esse morro, carro Que isso? O carro fica dando um ré, mano Sozinho Olha isso, velho Acho que vai dar pra chegar Calma, calma Calma, calma Ah, o carro dando um ré, mano Não faz nem sentido, velho O carro dá ré sozinho, mano Que isso, velho Olha isso Para aí, para, para Aí, tá bom, tá bom Tá bom Tá saindo fumaça preta do carro, mano Você é louco, tio? Deixa eu botar aqui a gasosa aqui Nossa, achei que ia perder, mano Eu vou tentar vender aquela porcaria lá, mano Vamos ver Vamos ver se vai dar certo isso aqui, velho Calma aí Guys, eu vou tentar vender aqui na mecânica Qual o melhor local para você vender um carro? Eu acho que é na mecânica, mano Tá ligado, tio? A gente já chega e já dá naquela buzinadinha para os caras ouvirem, mano Opa Já dá a buzinadinha Fala aí, irmão Preciso de mecânica aí? Agora não, agora não, irmão Ah, certo Dá pra pedir Esse carro aí, mano? Esse carro aqui pode ser seu, irmão Quanto? Cara, na loja ele tá 95, tá ligado? Nossa, 95 Não, não 95 mil esse carro tá na loja, tá ligado? Ah, sim Então aí Ele tá todo tunadão aí, mano Faça aí por 110, tio Ah, cara Eu tava com 200 mil na carteira Só que esses caras me roubaram Você tava com 200 mil na mão? Foi É porque eu fui sacar só 20 E errei os dígitos Aí não vi Porra, mano Aí eu comprei Aí o dinheiro ficou de 199 mil e pouco Aí eu não vi que tava na carteira Aí os caras também tava legal Aí ferrou, irmão Os caras numa moto me pararam e me levaram Que isso, mano? Que isso, mano? Fultunado Futunado Futunadão, tá ligado? Fultunadão, tá ligado? Fultunadão, tá ligado? 110 110, 110, mano É o que? Eu vou pegar o dinheiro aí Chega aí, chega aí Chega aí Demorou, vai lá, vai lá Chega aqui, chega aqui, mano Mano, você tá com a algema aí, tio É, mano É, mano O cara quebrou a algema, mano Você é forte Gostei da buzina, mano Caralho, então compra aí, caralho 110, tá baratinho, mano Aí, passou voando, tá ligado? Eu já capotei a BMW ali nessa rampa aí Eu passei tão rápido Não, mano, só capota carro Os caras que nem a meibração, né não, velho Hoje eu fiz um chamado de um cara Ele capotou uma BMW ali embaixo Pô, tilhão Ixi, rapaz Quem é esse tração? O cara é o bração que fez isso aí Capotar dele, mano Olha aí, pessoal, e aí? E aí, fala aí, o Camilo vai mesmo Vai pegar lá o carro? Não dá não, anda não Que isso, ó Tô sem grana, mano Tá sem grana Tô ligado que tá algema aí Você roubou alguém, tio Ah, não foi ele não que roubou seu dinheiro? Tá com algemada aqui, ó Foi ou não, foi ou não Tá parecido aí, tio E aí, vai pegar o carro não, caralho? Olha aí, cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro aí? É o carro lá, mano Carrão do caralho, mano Promoção, tô vendendo Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha Dá uma olhadinha aí, mano Vai logo, seu cabaço do caralho Compre logo, seu lixo Nossa, ele quebra o carro todo Toma que ele compra esse trouxa Esse carro aqui, ele tá custando 95 Eu tô vendendo ele por 110 Com tudo tunado, tio Puxa com essa carroça aí Não, não Isso aqui você não vai comprar Pra postar corrida, né, irmão? Tá de sacanagem, né, velho? Isso aqui, onde você passa Você bota qualquer um dentro do carro, tá ligado? Bota uma volta nele Não, não A parada não é Uber, não, mano A parada é você se comprar, tio Eu não comprava, não Tô ligado, mas como é que eu vou comprar Sem saber como é que o carro anda, tio? Então entra aí, calma aí, vou dar uma carona Vou dar uma carona Entra aí, cara, entra aí Ah, o de vermelho, você falou que você não tem dinheiro O que você vai entrar no carro? Ah, caiu aqui na conta agora, mano Meti um carro pro mecânico ali Temo Agora eu fiquei pensando nessa buzininha aí, tá ligado? Essa buzininha é outro nível, irmão, tá ligado? Colocar uma música nele aqui Olha o ovo Ali, eu botei um caixa de som ali atrás Tá vendo aquela paradinha lá atrás? É uma caixa de som que tá lá atrás, mano Então você pode botar de boa aí, ó Olha a buzininha, ó Olha aí, ó Eu só posso você comprar, porque essa buzina foi cara, tá ligado? Tô ligado, quanto que eu vou fazer a buzina aí? Cara, foi cara, não lembro, velho, mas foi quase a metade do carro, tá ligado? Tô ligado, pô, deixa eu te falar Eu também tô querendo comprar uma BMW, tá ligado? Não, mas eu tô vendo essa daqui Essa foi o que eu ia pegar, cara Tô ligado, tô procurando um... Vou te falar os carros que eu tô procurando É um Chevette e uma BMW, tá ligado? Só que esse carro aqui, mano, achei ele mó top, tá ligado? Esse carro é massa, mano Isso aqui chama atenção, tá ligado? O cara, quando eu te ver, tá ligado? Com esse carro, ele fala Aquele cara tem dinheiro, vou até sair de perto, tá ligado? Esse é o carro, mano E aí, mano Carro é bom, tá ligado? Será que dá pra pintar esses bagulho que é prata aí de dourado? Tudo, dá pra você modificar ele todo, mano Do seu gosto, ó Ó, o carro até... Até eu freio ele aqui, em frente ao banco, ó Sem querer, velho Aí, ó Aí, caralho Pega aí, mano Carrão, velho Ai, seu trouxa Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu pensar aqui Mano, carro desse aí, olha só que carro bonito, velho É que tipo, mano Se eu comprar o carro, eu vou comprar o carro Só que se eu comprar o carro, eu vou passar com o carro ali Aí, o carro vai ser meu, tá ligado? Lógico, você vai comprar, porra Olha que trouxa do caralho Pô, mano, vai ficar pra próxima aí, mano Caralho Não quer comprar uma moto não, mano? Você tá metendo louco, você queria só carona aí, mano Queria não, mano Você tá metendo louco, mano Você tá metendo louco, mano Me leva lá de novo, mano Não, não dá não, vai Dá não, dá não, tia Te dou uma grana, tio Te dou uma grana Quanto você vai me dar? Te dou dois carros Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu coisar o carro aqui, calma aí Vai pra cá do caralho Acho que eu vou dar carona pra vagabundo, tio Trouxa do caralho Vai correndo agora, vai lá Vai correndo, seu trouxa Vai pra cá do caralho Moleque ficou meia hora ali enrolando Não comprou meu carro Tipo, tá difícil de vender essa porcaria Essa lata velha, hein, mano Que desgrama, velho Como é que eu vou vender esse troço? Fica no meio da rua Fui, seu trouxa Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Meu Deus, o carro ali Pra você queira a polícia Valeu, falou Até o próximo vídeo Vamos ver se a gente consegue vender Essa porcaria aqui, velho Tá dando prejuízo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma